Luciana Gimenez, fez um vídeo no hospital e até chorou, rapaz, contando detalhes aí do que aconteceu com a perna dela. A gente falou, inclusive, desse caso ontem, né? Exatamente. A Luciana tá se recuperando, viu, gente? Olha, ela fraturou a tíbia e a fíbula em quatro lugares e o osso dela foi completamente destruído, viu? Precisou colocar pinos e parafusos, né? A gente percebe no vídeo que a Luciana tá bastante debilitada. Ela tá sob efeito de remédios, né? Vamos acompanhar o vídeo da Luciana Gimenez, direto do hospital. Oi, gente, sou eu. Eu tô passando pra agradecer todo mundo que tá me desejando melhoras. Como vocês sabem, eu sofri um acidente de esqui. Eu quebrei a tíbia e a fíbula em quatro lugares. Foi um acidente um pouco feio. Mas a minha única preocupação na hora era que os meus filhos estavam juntos e eu não queria que eles assistissem essa cena, que não foi uma cena muito legal. Mas eu fui muito bem assistida e eu tô sendo bem cuidada. Os melhores médicos aqui na estação de esquina que já estão acostumados a lidar com esse tipo de fratura. Eu não consegui falar antes porque eu tô sob efeito de bastante medicamento e esses medicamentos me deixam um pouco enrolada. Eu não consigo falar direito, mas eu tenho certeza que eu vou ficar bem e que antes de mais nada eu vou poder fazer esporte de novo. E nessas horas a gente vê o quanto é importante a gente ter amigos, ter pessoas que podem nos apoiar, o amor de todo mundo, o carinho dos meus fãs, o carinho da imprensa. E esses médicos maravilhosos que conseguiram pegar meu osso que tava absolutamente destruído e colocar um pino e alguns parafusos e fazer com que eu possa fazer os meus esportes de novo e que eu possa andar e que eu possa curtir os meus filhos e ter uma vida normal. Você viu que ela ficou bastante emocionada, né? Será que é grave desse jeito? Delicado, tá se recuperando, ela ainda está lá em Aspen, né? Ela foi esquiar, tá com a família, com os filhos. Foi bem grave, Nick. Marque essa 10 mais rápido pra você, tá certo?